Muito bem, repórter do povo agora no primeiro Impacto Interior, é aquele momento que você pode participar com a gente, aliás vou pedir para a nossa equipe colocar aqui o número do WhatsApp do povo, do SBT, você pode mandar a sugestão de reportagem para o nosso repórter do povo, a gente manda um repórter, uma repórter aí onde está o problema, ou então se for algo urgente e você mandar o vídeo com o flagrante, com a constatação do problema, a gente já mostra que cobra as autoridades, é o que está acontecendo, moradores de Olímpia reclamam da demora no atendimento da UPA da cidade, que fica lá na Avenida Valdemar Lopes Ferraz, você está vendo imagens que chegaram até a nossa equipe, vários vídeos estão circulando nas redes sociais e grupos de WhatsApp que chegaram até a gente, segundo quem mandou os pacientes, muitas crianças estão tendo que esperar por horas, os moradores questionam a estrutura de funcionários, número de funcionários que trabalham lá, incluindo enfermeiros e médicos, entre eles pediatra, para atender a demanda de doentes. Outro ponto da reclamação são as condições do prédio da unidade desse pronto atendimento. No início da imagem, em um momento, dá para ver até o teto com o que parece ser bolor, resultado de vazamento. Olha só, olha só o teto ali da UPA, lá da cidade de Olímpia. Pelo amor de Deus, hein? Está difícil. Em momentos do dia, segundo essas reclamações, o número de cadeiras e o espaço são insuficientes para atender a alta demanda. Nós vamos ouvir um vídeo com a reclamação. Roda aí para mim. Terça-feira, dia 9, nós estamos aqui na UPA, lotado, não tem onde as pessoas ficarem. Um pediatra para atender inúmeras crianças. Olha, atendimento bem devagar. Tem mães dizendo que estão aqui desde as 9 da manhã e nada foi feito. O lugar está bem chusinho. Olha, um pai foi reclamado e a GCN foi acionada. Muito revoltante o que está acontecendo aqui. Alguém tem que tomar providência. Urgente. Bom, a nossa equipe procurou a prefeitura, encaminhamos através do telefone, as reclamações, pedido de e-mail também. Tivemos a resposta, Carla? Até agora não foi enviada a resposta sobre o que está acontecendo aí, essas reclamações, o que pode ser feito, o que deve ser feito, porque a saúde é, sim, uma prioridade para o município. É uma prioridade na gestão pública. Não é um serviço que é de graça. Tem muita gente que fala, ah, a saúde pública é de graça. Não, você paga através dos seus impostos. E uma cidade que é turística e uma UPA que atende além da população, também turistas, não pode estar nessas condições. Olímpia tem que rever esse sistema de saúde, tem que ser ampliado, tem que ter mais profissionais, uma estrutura melhor, é um absurdo. A gente vê um caso como esse, ó, marcas de bolor aí num ambiente que as pessoas estão muitas vezes com problemas até respiratórios. Imagina o risco para essas pessoas também. Então é algo que não pode ser admitido. A gente não pode ficar calado diante de uma situação como essa. A gente tem que mostrar, tem que ouvir a reclamação e a população pode ter certeza. Aqui vocês têm voz, podem reclamar, podem encaminhar, inclusive. Coloca o WhatsApp nosso aí. Quem tiver reclamação, é o momento, é essa hora. Você colocar, ó, eu fui lá, tal dia, não tinha médico, estava em falta, demorou. É um absurdo a gente ver, inclusive várias crianças aí, pessoas que têm que ficar do lado de fora. Pode mandar vídeo para a gente também. A gente quer ajudar a população, a gente quer mostrar para corrigir o que está acontecendo de errado. É um absurdo isso. Tem que chegar lá. É lógico, a pessoa, ah, chegar na hora, dependendo do caso, né, mas ser atendida ali em um minuto. A gente não está falando isso. Nem em plano de saúde a gente é atendido, né, com tanta agilidade assim. Mas o que não pode é demorar tanto. Pessoas relatando aí horas e horas. Conversei com pessoas. Ah, é uma hora para passar para a triagem, dias mais ou menos. Depois mais uma hora, uma hora e pouco para passar pelo médico. Depois mais uma, duas horas para passar pela medicação. Aí não dá, né, gente? Eu acho que tem que ter a descentralização aí, tem que criar outro ponto de atendimento, de urgência e emergência na cidade de Olímpia. Uma cidade turística, recebe aí milhões de pessoas e cai tudo aí. Aí é o funil. Funil vai para a UPA. E o gerenciamento é feito através, né, esse recurso público é feito pela prefeitura. Então, tem que dar conta e tem que avaliar, inclusive, esses momentos, né, de maior tensão aí, onde há um acúmulo no número de casos, né? E a gente sabe detectar porque, né, todos são profissionais aí. Tem que avaliar isso. E a população merece respeito. A gente vai continuar, Diogo, nesse problema da UPA superlotada na cidade de Olímpia. Ó, nós mostramos hoje, se puder aí, Luizinho, pode colocar o vídeo. A gente mostrou aí a reclamação de moradores lá da cidade de Olímpia, questionando o atendimento na UPA da cidade, lotação, demora no atendimento. A gente mostrou aí condições precárias, inclusive do prédio, com bolor no teto, né, sujeira, segundo o pessoal. Muita gente esperando. Em alguns momentos não tinha banco para todo mundo. Quando pessoas têm que ficar esperando em pé ou doar de fora da UPA aí na Avenida Valdemar Lopes Serraz. A gente buscou uma resposta. Chegou agora a resposta da Secretaria de Saúde de Olímpia. Esclareceram, através dessa nota, que não há falta de atendimento médico da UPA 24 horas. Segundo a nota, o que ocorre é que, nas últimas semanas, foi registrado um aumento da demanda de atendimento da unidade, além do esperado e que tem ocasionado maior tempo de espera dos pacientes. Segundo informações, o setor costuma atender, em média, 40 pessoas, 40 atendimentos pediátricos em dias comuns. No entanto, a unidade já chegou a registrar quase 100 atendimentos a crianças em um único dia, que é o maior número de pessoas aguardando atendimento aí, pelo que a gente vê nestas imagens. Então, o pessoal mandou a nota, que é bastante extensa. Eu estou tentando resumir aqui para vocês. Segundo informações, a UPA 24 horas conta com quatro médicos clínicos e um pediatra. Sendo que, com o crescimento da demanda, mais um profissional foi alocado para auxiliar na pediatria. A saúde ressalta a orientação para que, em casos mais leves, os moradores procurem as unidades básicas de saúde que oferecem consultas diárias, inclusive com pediatras, mediante agendamento. O que mais? O pessoal está falando que tem o dengário, para quem tiver com algum sintoma da dengue, e está dizendo aqui que a unidade, a saúde, esclarece que o prédio está passando por reforma e que todas as medidas de limpeza e cuidados necessários têm sido intensificados. Por fim, o município acrescenta que realizou concurso público recente e que já está convocando novos médicos, incluindo pediatras, para garantir e ampliar os serviços de saúde com qualidade à população. Tem que ter a humanização da saúde. Mais médicos, mais enfermeiros, mais atendentes, mais pessoal aí da limpeza. Tem que atender o povo com dignidade. O povo não é só um número. As pessoas ali são munícipes que pagam o seu imposto, que merecem um atendimento digno. E esperar, a gente espera até no serviço particular, mas o que não pode é ter uma demora excessiva. E tem que ter local adequado, tem que ter água ali para o pessoal, tem que ter um atendimento humanizado. Não pode achar que o povo está ali porque o atendimento é de graça. Isso daí é pago por nós que pagamos nossos impostos. E tem que ter realmente uma ampliação necessária, urgente. Já devia ter sido feito isso daí lá no passado. Não precisava chegar agora. Até porque o Olímpia é uma cidade turística, recebe por baixo aí 4, 5 milhões de turistas por ano. E muitos turistas, eu sei porque eu sou de lá, eu sou da cidade, muita gente fala, ah, eu vou lá, onde que eu vou? Estou doente. Vai na UPA. E aí o morador também vai na UPA. Então é uma cidade que é instância turística, então tem que ter uma ampliação do serviço de saúde porque não são só os moradores da cidade que usam o serviço. Então tem que ter um atendimento digno para todo mundo que está aí, porque só quem está doente é que sente na pele. Vendo uma criança chorando com dor ali e demora, e não chama, e fica aquela angústia. Pelo amor de Deus, hein, gente? A pessoa saindo nervosa ali, porque imagina só, ficar horas e horas esperando o atendimento. Então já devia ter sido contratado esse pessoal aí. Já está tarde, né? Já está tarde, porque eu tenho certeza que o pessoal da prefeitura, os vereadores, eles têm plano de saúde, né? Têm plano de saúde. Agora o povo que precisa aí, que está precisando do atendimento, que está doente, está indo na UPA. E aí, gente, tem que ter um atendimento suficiente para todo mundo também. A gente vai continuar lutando por isso aí e mostrando os problemas. E você pode reclamar. Tem reclamação? Manda aqui para a gente, que a gente adora. Eu adoro dar ripada aqui em quem não faz o que é certo, não investe aí em saúde, que é a prioridade da nossa população, além de outras questões. Tchau, tchau, tchau.